Primeiro, que oração não tem essa coisa mística em que se muda de voz. Senhor! Ah! Berê mandou papai! Isso é loucura. Isso é uma doença, entendeu? Que impregnou a mente dos crentes e eles estão nessa loucura. Segundo, que oração é um diálogo, é uma conversa. E, diante do Pai, você não precisa estar numa multidão. Aliás, Jesus de Nazaré já havia dito aos judeus, quando vocês orarem, vocês entram dentro do quarto de vocês, vocês fecham a porta, vocês se isolam. Ah! E orem em secreto. E o Pai que vê em secreto, te recompensará. Eles fizeram totalmente o contrário. Eles vão para a praça, eles gritam, eles botam orações. São pedições contraditórias. Não é algo que eu vou falar daqui a pouco. Um povo reunido confessando o Evangelho. Não é isso que se faz. Senhor, eu determino, eu libero. Senhor, tu mandaste fazer prova de ti. Papai da glória. Rabanada. Isso não cabe aos sábios, aos justos, orar e sem cessar. Nós estamos aqui nesse processo de comunhão, falando acerca das coisas do Pai. Então, oração, culto de oração, local de oração, era um conceito judaico. Atos, capítulo 3, versículo de número 1. Essa é boa, olha só. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Meu irmão, se você soubesse de quantos lugares eu já vi que tinha isso. Ah, hoje é dia da oração da hora nona. Meu amado, você está vendo que isso é um conceito judaico. Olha os personagens. Pedro e João. Olha onde eles iam, subiam ao templo. Fazeram o quê? A oração da hora nona. Era isto um conceito judaico que a igreja evangélica adotou para encher os seus membros, para encher os seus membros, para encher os seus templos. Ir ao templo em determinado hora, para orar, era um conceito judaico. Isto era religiosamente cumprido. As riscas. As pessoas afluíam para as horas determinadas de oração. Eles é que...